Oferecimento Bragança Veículos Bike Center Brasília e G Autoescola, a autoescola que mais investe em seus sonhos. Um novo olhar sobre duas rodas, que tem como principal objetivo mostrar aos internautas a forma como ciclistas se encontram com a sua maior aliada, a bike. Buscando pedalar e conhecer rotas de turismo num ritmo que só eles podem traçar. Nosso segundo episódio deste projeto mostrará o trajeto Bragança ao bairro do Tanque, em Atibaia. O pedal é bem de boa, é um pedal família que a gente fala, que não tem muita inclinação. Tem que tomar os cuidados que toda trilha tem, buraco, erosão, pedra, movimento de carro, que transita carro também, mas é um pedal super bom. Então, o pedal para a família, iniciante aí, pode fazer esse pedal que com certeza vai conseguir fazer com sucesso aí. Ah, um pedal suave, gostoso, tem um pouquinho de subida, não é tão fácil como o pessoal fala. Tem que treinar um pouquinho, mas a paisagem é maravilhosa, encontra os amigos juntos aí, treinar um pouquinho é um caminho maravilhoso. Principalmente esse trecho aqui, muito gostoso de passar, né? No lugar que essa mata fechada e tal, é muito gostoso, é tranquilo de fazer o pedal. Quando reúne a galera, então, é mais gostoso ainda. Recomendaria aos iniciantes? Com certeza, é um pedal do tanque para Bragança ou Bragança para o tanque, é bem tranquilo para fazer para quem é iniciante, porque a maior parte do trecho é plano, né? Então, tem poucas subidas e subidas bem leves, então, só tem mais uma aqui para frente aqui, que tem um quilômetro e pouco, mas também é tranquilo, coloca na vovozinha e vai embora para quem está iniciando. Bragança Paulista é hoje o principal pálpico do MTB. Essa modalidade conta com encontros semanais de ciclistas que pedalam aos finais de semana para alcançarem o prazer em receber um vento em seu rosto, procurando percorrer trajetos que possibilitam visualizar vistas repetas de paisagens belíssimas. É bastante árvore, paisagem bonita, para quem está começando é um bom incentivo. Tem um aeroporto no final dessa estrada aqui, tem um lago também, é bem agradativo para quem quer começar aí. O circuito escolhido desta vez foi a travessia Bragança, a Atibaia. De início, parecia ser uma travessia simples e sem graça, sem muito a ser visto. Porém, ao percorrer 41 quilômetros em 4 horas e meia, essa sensação é descartada quando ela é vista pelo olhar sobre duas rodas. É gostoso, sem muito morro, bastante florestas, mata verde, tem uma zelozão bacana para você brincar, legal, bem passeio, bem bacana. Há os que puderem partilhar deste momento, pois o trajeto aproveitou paisagens magníficas, mesmo tendo que enfrentar pontos de trilhas emburacadas e muito frio. O pedólogo de Bragança até o bairro do Tanque é gostoso, né? A gente pega bastante ar puro, reta, descida, é bem gostoso, tranquilo. Um ar puro, né? A hora que a gente entra na mata fria ali, um ar puro, é fresco, é bem legal. Então, o trajeto predominante é mais terra, né? Terra, pega um pouco de asfalto, mas o que predomina mesmo é terra. Porém, obstáculo nenhum impedirá que esses amantes de ciclismos percorram as principais rotas que a região bragantina possui. Infelizmente, o que se viu muito era o lixo jogado pelas estradas, sofás, pneus e muitas garrafas, além de entulhos, uma agressão ao meio ambiente. O que nos deixa triste nisso, a hora que a gente passa em alguns lugares, né? Tem bastante lixo, entulho que o pessoal vem e joga, como ali é uma mata fechada, o pessoal vem e joga bastante sofá, pneu, resto de entulho. Isso que deixa triste, né? Porque isso aí prejudica tanto a natureza, isso que não entristece no caminho de ver, né? Então, é um trajeto legal de se fazer, mas tem muito lixo, cara. As pessoas não têm conscientização, fica jogando garrafa, plástico. Às vezes é perigoso, você tá vindo de bicicleta, tem uma garrafa pet, pode escorregar o pneu e você cair, entendeu? Feio, né? A gente vê muito lixo jogado no mato, muita garrafa, muito plástico. E é complicado porque você vê que é o próprio ser humano que acaba com tudo, né? Ele acaba reclamando que tá tudo se perdendo, mas ele não faz nada. Então, a gente faz a nossa parte, mas as outras não fazem a parte dela, mas é muito triste. Então, aqui é tudo de bom. O problema é que o pessoal não respeita, né? Muito lixo. A estrada tá bem cuidada, mas o pessoal, a gente passou alguns trechos por aqui, muito lixo jogado. É triste de ver isso. Porque as pessoas que utilizam mesmo, às vezes é a pessoa da cidade, vende carro e tal e despeja lixo na beira da estrada. O trajeto teve agora o seu fim. Voltaremos para casa na certeza de voltar com este projeto noturno e será uma surpresa. Fique de olho nas principais notícias de nossa cidade nas redes sociais do Jornal Mais Bragança.